Fala legionários e não legionários, sejam bem-vindos a mais um Cordas e Ideias e hoje eu vou introduzi-los ao meu baterista É o baterista da minha banda, sim, ele existe, cara Além de conhecer o meu baterista, vocês vão descobrir que ele também pode fazer músicas pra vocês Sim, eu vou ensinar os fundamentos pra fazer uma bateria eletrônica Cara, você acredita que teve uma vez uma pessoa que comentou aqui no canal Era Pedro, nunca me esqueci Pedro Miguel, se eu não me engano O Pedro Miguel, eu postei uma música, uma versão da Legião E aí ele comentou assim Por que o baterista não aparece? Por que só aparecem os outros? No caso, só eu, né? Só tem eu aqui, como vocês sabem Isso eu expliquei pra ele, porque a bateria é eletrônica Então, assim, não tem como aparecer, né? Duas semanas depois eu postei outra versão E aí ele ficou mais indignado ainda e comentou assim Eu só vou dar um like quando o baterista aparecer É uma sacanagem com o baterista Não dá pra acreditar, cara E daí eu comentei e falei pra ele Pedro, eu já expliquei pra você que a bateria é eletrônica Como é que se faz, né? Uma bateria eletrônica, né? Existem vários programas pra isso disponíveis na internet Você baixa e você monta a sua bateria Dessa forma que eu faço E eu vou apresentar pro meu baterista, né? Eu disse que eu ia mostrar pra você Deixa eu chamar ele aqui Baterista? Chega aí, baterista Olha aqui Tá aqui o baterista É isso aqui, gente É um plugin que ele tem os sons Você vai combinando, você vai montando Monta a sua bateria Depois você exporta Num arquivo Em cima disso você faz o baixo O violão As guitarras, né? Eu sei que muita gente já conhece esse processo Mas tem muita gente que pergunta, né? Pô, como é que você faz essa bateria? É isso, esse aqui é o Easy Drummer É um dos plugins mais conhecidos pra isso Embora esse aqui ele seja bem antigo, tá? Ele é de 2006 Então daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui Pra montar uma bateriazinha Só pra vocês verem mais ou menos como é que funciona Mas antes deixa eu explicar alguns conceitos básicos O Easy Drummer, ele é um plugin Então você tem o seu programa de computador Que no meu caso eu uso o FL Studio Mas pode ser vários aí Alda City, né? Sei lá, tem vários aí mais profissionais Eu não sou muito de buscar as coisas As últimas novidades do mercado E aí dentro desse teu programa Você vai ter os plugins O que é que são os plugins? Eles são como se fossem extensões Que você vai plugando no seu programa E vai ter uma série de funções A mais conhecida delas São os efeitos de guitarra Uma distorção, é um plugin Um chorus, um reverb, um delay Tudo isso são plugins E as baterias eletrônicas Também são plugins como o Easy Drummer Então como é que você faz? Você baixa ela E você instala no seu computador Só que você roda dentro do programa Em que você usa pra gravar os seus outros instrumentos Você não abre fora Você abre dentro do teu programa E aí já vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Eu não vou botar link Nem recomendar crack, tá? Quem quiser vai ter que comprar Ou conseguir pelos seus próprios meios Como é que esses plugins funcionam, né? Eles são os arquivos grandes Porque os caras fazem da seguinte forma Eles montam lá um estúdio E aí chamam o baterista profissional Pegam uma bateria E eles gravam vários sons Então o cara bate na caixa Com várias intensidades Depois ele faz isso nos tons Depois ele faz isso no surdo Aí ele faz isso nos pratos No chimbal Ele toca o chimbal fechado O chimbal aberto Os pratos Aí é tipo como se fosse uma coletânea De sons da bateria E além de ter essa coletânea de sons Que você pode agrupar do seu jeito Um plugin como o Easy Drummer Ele tem batidas já pré-presentadas, né? Então eles montam as batidas mais comuns A primeira coisa que você precisa saber Antes de montar a sua bateria eletrônica É que você precisa Mesmo que ele tenha esses presentes Você precisa entender um pouquinho de bateria O que que é o bumbo O que que é a caixa O que que é o chimbal Tem que entender esses conceitos mínimos, né? Porque também o plugin não tem como prever Como é que é a música que você quer fazer Dito isso Vamos chegar aqui pertinho Para eu montar uma pequena bateriazinha Na prática para vocês Que vai ser bem legal Muito bem Vamos lá então para essa nossa aula diferente Vou mostrar a tela do computador para vocês Eu vou usar o Fruit Loops FL Studio Que é um dos programas que eu uso para edição Essa é a última versão Que é o 20 Quem quiser usar ele Vou botar um link na descrição Tem uma versão demo que é gratuita Tá? E aí eu já ensino um macete para quem for usar o Fruit Loops Que é Abrir com o botão direito E apertar em executar como administrador Isso é muito importante Depois vocês vão entender porquê Então tá Estamos aqui no programa Como é que a gente vai abrir o Easy Drummer, né? A gente vai na árvore Que é nesse botão aqui Tá? E aqui na árvore ela mostra Que é o browser Ela mostra todos os dispositivos E o Easy Drummer vai estar aqui no meio Se tiver com dificuldade para achar Vem aqui na lupa Digita E faz a busca Nas versões anteriores do Easy Drummer Do Fruit Loops Ele aparecia como um efeito Você tinha que abrir ele aqui na lista de efeitos Agora não Agora ele aparece como um VST, né? Como é que chama? Chama de VST Então você abre ele como um canal Então você vai arrastar para cá Que ele vai abrir um canal novo, né? Esses outros dois canais aqui não interessa Esse aqui é o Channel Rack Para quem não conhece É o rack de canais Esse botão aqui Aqui você organiza as trilhas de som MIDI Sintetizadores Enfim, tudo o que você quiser Bom, então tá aqui, gente Para quem não conhecia O meu baterista, né? O Easy Drummer É uma bateria virtual Como eu expliquei Ele tem vários sons gravados Então por isso ele leva um tempo para carregar Vocês estão vendo aqui Ele vai chegar até 200 e poucos mega E aqui a gente tem a caixa Os tons O bombo e os pratos Antes dele carregar Deixa eu mostrar uma outra parte importante Que é o mixer Que tá aqui embaixo, tá? Quando você clica nele Ele abre o controle de volumes De todas as partes da bateria Então aqui você pode decidir Se você quer o bombo mais alto Se você quer a caixa mais alta Os pratos E aqui no final ele tem o microfone ambiente Chamado de Room Que também você pode deixar a sua bateria Com mais ou menos ambiência, né? Para você entender essa parada dos microfones Olha eles aqui, né? Porque assim que se microforma a bateria, né? Tem os microfones direcionais Na caixa Nos tons E no surdo E tem os microfones aqui Que estão representados, né? Isso é só uma representação E tem os microfones mais abertos aqui No... Nos pratos Pronto Terminou de carregado E o 267 mega de arquivos de som Aqui Você clicar nas partes da bateria Você tem uma prévia, ó Mas não é aqui que a gente vai montar a bateria Isso aqui é só para você ter Essa prévia mesmo Dito isso Vamos agora Para o espaço em que a gente vai montar a bateria Que é o Piano Roll Que é nesse botão aqui O Piano Roll Para quem já trabalhou com MIDI Sabe que essa é uma convenção, né? Desde que você começou a trabalhar Com sintetizadores de áudio Nos computadores Você trabalha com Essa analogia De um teclado de piano Em que cada tecla Vai ser um componente Do sintetizador Que você está usando Por exemplo Poderia ser um sintetizador de baixo Cada tecla do piano Seria uma nota do baixo Como é uma bateria Cada nota é uma parte da bateria, ó Entendeu? Aí com o tempo você vai decorando Mais ou menos Onde que fica cada uma E aí Cada nota Tem também Cada tecla aqui, né? Tem uma linha E essa linha Ela é dividida em quadradinhos Como vocês estão vendo aqui E elas formam compassos, né? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, né? Tem uns compassos aqui Que vão formar A nossa música Eles crescem Infinitamente Você vai seguindo lá Eles vão crescendo Conforme você vai Ampliando a sua música E aqui que você vai montar a música É como se fosse uma timeline Uma linha do tempo Aí você vai inserindo aqui Os pontos Por exemplo aqui Deixa eu montar uma batida aqui Para vocês verem Aí Agora eu vou botar o prato Fiz um ritmo assim Bem elementar aqui Só para vocês terem uma ideia Eu já sei mais ou menos Como funciona a bateria Eu poderia montar ela Do começo Inteira Sozinho Mas muita gente não tem Esse conhecimento Não sabe como é que funciona Uma bateria Então por isso que O Fruit Loop O Easy Drummer Ele traz para você Os presets de bateria Então a gente abre aqui Vendo esse botão Open Grooves Que ele vai ter quatro árvores A primeira a gente escolhe o ritmo A bateria na verdade Porque ele tem extensões E a que nos interessa É essa aqui Que é a Pop Rock Que é essa que a gente está vendo Aí aqui Você tem as variações rítmicas Essa primeira aqui Vai pegar a maior parte das músicas Então vamos ficar nela Aí vem aqui em Pop Rock E aí tem as batidas Cada groove aqui É uma combinação de Bumbo e caixa Para tocar Legião Urbana Por exemplo A mais comum vai ser Essa daqui Que é a nove Que é o Pum Pá Pum Pum Pá E aí aqui A gente tem variações De quantas vezes Toca o chimbal Se o chimbal está aberto Ou fechado Por exemplo Chimbal Aberto Tocar quatro vezes Chimbal Fechado Com força Ele tem Tight Close Que é fechado Leve Ou fechado Com força Chimbal Dezesseis vezes Entendeu Ou condução E assim você vai combinando Você vai escolhendo Aquela que mais te interessa Vamos pegar essa daqui Half Open Aberto pela metade Tem também o todo aberto A gente vai pegar o aberto pela metade Assim que você escolheu A sua batida Meu É só Arrastar Clicou Arrastou Jogou Por que executar Como administrador Porque Se você não tiver Como administrador Vai acontecer isso aqui Você vai Tentar puxar Um groove Para cá E ele não vem Então por isso Tem que estar Como administrador Você viu que ele colou aqui São tracinhos Que fica muito difícil De você manusear Tirar do lugar E tal Aí o que você faz Você seleciona todos Quando estão vermelhos Todos estão selecionados Bota o teu cursor Em cima de qualquer um E arrasta Segura e arrasta Pronto Agora vai ficar mais fácil Agora eu posso mover Para onde eu quiser E tal Então só reforçando Tudo isso aqui É um componente da bateria Aqui a gente tem o bumbo Nessa linha Aqui a gente tem a caixa Essas duas aqui E aqui embaixo é o prato Que tem variações Ficar mais aberto Mais fechado Cada linha É o chimbal Tocado de uma forma diferente Bom Aí você vai montando Copiar E colar O que está selecionado O que eu colei agora É vermelho O primeiro ele não cola No lugar certo Não sei por que Tem que mover Mas a partir de agora Ele vai Aí você vai indo Mais uma Mais uma Mais uma E pronto Montamos uma música Bom Aí você vai Ou você vai exportar Isso aqui depois Fazendo um Ctrl A E no Fruit Loops Ctrl R Para exportar E aí depois você abre Como um áudio Nesse programa Ou num outro programa E grava o teu baixo A tua guitarra em cima Ou você pode aqui mesmo Deixar o mid E em cima dele Gravar o resto da música E depois exporta tudo Na hora de fazer a mixagem O que eu queria mostrar agora A virada Que é o que está faltando O Fruit Loops Também traz viradas O Easy Drummer Tô confundindo toda hora O Easy Drummer Também traz viradas Você vem aqui Nessa árvore aqui E nessa palavra aqui Fills To fill em inglês É preencher Que é o termo Para virada E ele também te traz Várias opções de viradas Vamos escolher uma aqui Ó Tem várias opções Aí Ó Gostei dessa Bom Aí tem que entender Um pouco de ritmo também Para ver como encaixar ela aqui Ela tem um compasso inteiro Aquela virada Então ela vai entrar aqui Poderia ter só meio compasso E por aí vai Então a gente vai colar Colar aquela virada aqui Só que tem um bug Só desse programa Que eu ainda não consegui Descobrir como é que resolve Porque se eu colar aqui Vai apagar todo o resto E vai ficar só a virada Então eu vou ter que abrir Outro canal aqui Opa Botão errado Aí eu volto No Easy Drummer Pego a minha virada Arrasto para cá Ela não está aparecendo aqui Porque foi lá para o começo Dou um Ctrl A Para selecionar tudo Ctrl X Para recortar Volto lá no Easy Drummer Venho aqui no ponto Em que ela entra E às vezes vai colar direitinho Não Às vezes ela não cola no lugar Aí você só vai mover Vamos fazer aquela manha lá Ele colou Esses traços A gente arrasta aqui Para ficar mais fácil de mover E Bota no lugar Como é que vai ficar? Perfeito Só está faltando um ataque aqui Depois de uma virada Sempre vem um ataque Então a gente apaga o chimbal Eu já sei mais ou menos Onde é que ele fica Está Aqui Você tem Vou aumentar aqui o Velocity Ah, tem que falar do Velocity Já vou falar Ó E assim você vai montando a bateria O Velocity Esse é um segredo bem importante Vocês estão vendo essa parte aqui embaixo O que acontece? Todos esses arquivos na bateria Como eu falei para vocês Eles têm diversas intensidades Pode ser mais forte Ou mais fraco Esses traços representam esse volume Quanto mais aqui para baixo Mais baixo o volume E quanto mais para cima Mais alto Então deixa eu dar um Um exemplo aqui para vocês Vai ser bem baixo Percebeu? Agora eu vou jogar aqui para o alto E por que isso tem variações? Porque é o swing da bateria O baterista não toca tudo Na mesma força sempre Ele tem essas variações E o Fruit Loops Ele já O Easy Drummer Ele já vai te dar isso Por padrão É esse botão aqui O Humanize Se você tirar esse Humanize Ele vai ficar mais mecânico Então sempre deixa esse botão aqui ligado Que ele vai ficar com esse swing Como se fosse um humano mesmo tocando Dependendo da música que você quiser Você vai querer manter Uma uniformização De volume De intensidade na bateria E é por esse botão aqui Que você controla O chamado Velocity Aqui para a esquerda A bateria vai ficando mais leve Então está bem suave a bateria Aí eu vou aumentar agora Até que ele vai chegar No volume máximo Então A partir do momento Que você definir isso aqui Você joga para cá E ele já vai estar Mais alto Ou mais baixo Dependendo do Do que você quer trazer Para a tua música Deixa eu fazer uma virada aqui Do zero Para vocês verem também Como é que dá para você Manipular Sem precisar depender Dos presets Mas é uma virada bem simples Só que aí o que acontece Está vendo como o volume está Linear Não é assim Que se toca uma bateria Então Com o tempo Você vai aprendendo Mais ou menos Como é que é Uma virada como essa O padrão é esse A primeira é mais alta E as outras três São mais baixas Para dar o swing E aí está faltando O ataque Vou botar aqui Um pouquinho mais alto Para ficar Equiparado aqui Com o bumbo E assim que se monta O que é muito importante Além de você ter Um conhecimento mínimo Sobre como você toca Uma bateria É você conhecer a música Você quer fazer um cover Da legião Você tem que saber O que vem Antes do que Quantas vezes Quantos compassos Que hora que está Com o ximbau aberto Que hora que está Com o ximbau fechado E aí você vai montando Depois você tem que revisar Você tem que botar Para tocar tudo Toca junto com um instrumento Para ver se está tudo certinho E aí depois você Exporta É isso gente É assim que eu faço As minhas baterias Eu vou montar Uma bateria inteira Aqui porque Eu vou mais para frente Gravar um outro vídeo Em que eu vou montar Uma música Em partes E vou mostrar tudo Para vocês Mas de maneira geral É assim Basicamente Esse é o fundamento No mais É você ter Paciência Trabalhar bastante Para deixar a música Do jeito que você quer Tá bom? Era isso Tchau Muito bem Então vocês conheceram Agora o meu O meu baterista Não tem nome Alguém Sugere um nome aí Alguém para o meu baterista Bota aí nos comentários Um nome para ele Relembrando uma coisa Isso que eu mostrei Para vocês Esse é um Easy Drummer Muito velho Ele é de 2006 Eu não sou um cara Muito apegado Tecnologicamente Isso é um defeito Inclusive Então assim Vocês vão me perguntar Onde é que eu acho Esse Easy Drummer Cara não sei Nem deve ter mais Na internet Não lembro Como é que eu achei Então eu vou Fazer uma pesquisa E colocar Na descrição do vídeo Uns plugins mais atualizados Mas só relembrando Tá meu Eu não recomendo Crack Porque cara Alguém Gastou tempo Energia E dinheiro Para projetar Esse troço aqui Então não é justo Que você fique pegando De graça Não é mesmo? Mas é isso Assim que você conseguir Esse plugin Faz uns treinamentos Primeiro Faz umas brincadeiras E aí com o tempo Você vai evoluindo E vai conseguir Fazer uma música Completa E virar uma banda De uma pessoa só Era isso E até o próximo Cordas e Ideias E aí com o tempo